E eu já tinha ido pra Colômbia uma vez pra fazer um intercâmbio voluntário E aí eu passei numa bolsa de lá, né? Não é uma bolsa do Brasil, é uma bolsa do governo de lá Nossa, foi alto esse rolê pra conseguir Nessa primeira ida tu já curtiu lá, ó Muito, cara, muito, é muito massa, assim, tipo a galera novinha, assim, sai pra dançar salsa, sabe? A primeira vez que eu fui pra lá foi por uma organização estudantil chamada IESEC Não sei se... Aqui em Lais acho que não tem o escritório ainda Mas é tipo um lance pra você fazer intercâmbio mais barato, assim, porque é só coordenado por estudantes E aí você vai lá e faz trabalho voluntário e fica na casa da família e é esse flow E o primeiro lugar que eu fui foi pra Colômbia E aí eu curti muito, assim, nossa, muito, muito flow, curti muito, era muito massa E aonde que você foi lá? Foi na capital? Não, agora eu tô morando em Meredim Mas nessa primeira vez que eu fui pra fazer intercâmbio, eu fui pra uma cidadezinha pequenininha chamada Tuluá Na época eu nem sabia, mas era uma das mais perigosas que tinha A galera passou o intercâmbio e esqueceu de falar nesse detalhe Mas foi ótimo, assim, não passei por nenhuma situação, nem perto de nada E eu curti muito, assim, né? E eu já sabia que eu queria continuar estudando a produção artística latino-americana Então quando eu pensei em fazer um mestrado, eu fui indo nesse flow, assim E aí acabei passando uma bolsa pra lá e fui fazer o meu mestrado em história da arte E agora eu já terminei, agora eu tô só esperando pra fazer a defesa, né? Da dissertação E aí E aí